Estamos com problemas em Portugal, não é? Aqui em Portugal é mau. Todos os artistas colocaram do bolso mesmo, do bolso, a sua parte para o investimento nesse projeto. Para construir essa casa. Bom, posso preparar a merda? Merda! O espaço aqui é um espaço importante para a gente ter essa troca com outros artistas. Acho que qualquer artista sonha em ter o seu próprio espaço. O objetivo é criarmos um espaço cada vez maior. O contrato que nós temos aqui pode inspirar a qualquer momento, então nós queremos um pouco de solidez no projeto. Não tem propriamente a ver com o espaço físico, tem a ver com o conceito, com o projeto que nós temos. Se mudarmos para outro espaço ou isso, este projeto vem todo connosco. Solidificar o espaço. Armazém 13. E vai continuar com o nome Armazém 13, que traz desse espaço aqui. E aí desquece tudo. Esquece mesmo tudo. E aí desquece 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 tudo.